Fala galera do Coffin e Vrago Alonso, aqui é o Bruno Aguinis, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a Tamashinations que vem aí em outubro, dia 20 de outubro, tá chegando a Tamashinations 2018 Será que teremos novidades? Será que não teremos nada? Será que serão apresentados os protótipos que já foram mostrados nos outros anos? Teremos novos anúncios ou teremos uma coisa nova? Um item novo que será apresentado? Será que teremos alguma coisa nova? Não sei Hoje o vídeo vai ser só mais uma teoria, o que eu creio que poderá vir, nada do que eu espero, tá? Eu espero muita coisa, mas eu acho que não vem muita coisa por aí não, será? Não sei, vamos ver, bota aí! É, eu vou falar sobre a Tamashinations que vai acontecer dia 20 de outubro, né? Já estamos em outubro, já estamos em outubro, dia das crianças, dia de você ganhar presentinho, porque você ainda é uma criança Sim, não deixa a criança de dentro morrer, por isso nós compramos o Coffee Myth, que bosta! Bom, a Tamashinations irá correr, como eu já disse, dia 20 de outubro nesse mês E já foi mostrado as linhas que estarão. Não vou falar todas, porque eu não me lembro muito quais são as linhas, né? Eu me lembro só das que eu mais foco na coleção, que é a linha Coffee Myth 1.0, Coffee Myth X e SH Fugury Arts, que aí no caso seria até da Dragon Ball e outros da linha SH Fugury Arts, tá? Bom, também parece que vai ter algum anúncio sobre a série Sanchiashou, né? O anime Sanchiashou, que a Bandai tá, a Toei, Bandai e tal, tá empenhada em fazer um trabalho bacana Já saiu algumas imagens, dá pra ver que o traço lembra bastante, o traço, o traço muito bem feito Pra quem não leu o mangá, eu recomendo, tá? Eu não li o mangá todo, né? Ainda tem alguns volumes que me faltam, mas... Cara, o primeiro volume me chamou muito a atenção e eu gostei bastante. A questão do traço, a história é muito bacana É óbvio que tem a questão do problema de a história não se encaixar muito bem ali no clássico, né? Mas, cara, eu acho que... Bom, eu não vou falar muito não Se você quer saber sobre a minha opinião sobre o Sanchiashou, tem o link do vídeo aí Que eu falei sobre esse novo anime que tá chegando aí, beleza? Bom, então a gente vai ter alguma coisa do Sanchiashou, não sei se vai ser alguma act of evil E pode ser que sim, pode ser que não Às vezes, por uma forma de melhor divulgação da série, eles possam lançar, mostrar os protótipos De alguns personagens ali da linha do Sanchiashou Mas eu não acredito muito que isso seja feito agora Acredito que eles vão esperar um pouco a série ser lançada Ela dar aquela, né? Se estabilizar ali pra um público E eles começarem a mostrar protótipos das figuras do anime E possivelmente lançar Acredito que vai ser... Será feito assim como foi feito com o Lost Canvas Durante o anime eles lançaram duas figuras Eu acho que é um tema aí, um cagaro E no caso do Omega também Durante o decorrer do anime ali Eles mostraram também alguns protótipos Infelizmente o Lost Canvas não continuou O anime infelizmente acabou Em Omega não lançaram todos os protótipos apresentados, né? Bom, agora sobre a linha clássica, né? Dos personagens clássicos, vamos dizer assim Tanto da linha 1.0 como da linha X Cara, eu não espero muita coisa assim não Vou te falar com sinceridade Eu acho que eles vão focar mais na questão do anime Acredito que vão mostrar Cara, o protótipo mesmo vai mostrar Dos itens que já foram anunciados Da edição de aniversário de 15 anos Acredito que vai mostrar o Queen de Mandrágora Que também foi apresentado algumas feiras atrás Acho que no ano passado Ano retrasado, se não me engano Quando mostrou o Camus, né? Quando mostrou o Camus Vai mostrar o Queen O Moses de Balê também Com o corpo dele Não o corpo especial G1 Mas o corpo especial G3, né? Tem essa diferença aí Que vocês vão ver no próximo vídeo de corpos Fique atento Se você não sabe essas diferenças De Cavaleiro de Prata Acho que vai ser só o Moses mesmo Eles não vão mostrar muita coisa Possa ser que mostre Mais algum personagem Mas acredito que não Vai ser mais o Moses mesmo E o Queen de Mandrágora Vamos ficar nesses dois Os Revivals Como já tem o Seiya E Iki e Shun Já está na hora deles mostrar Os outros dois que estão faltando Dos V1 Então acredito sim Que possam mostrar o Yoga E o Shiryu Revival 1.0 Posam mostrar e já Anunciá-los para o próximo ano Anunciá-los para o próximo ano Então esses aí No meu modo de ver Acredito Serão esse O foco da linha 1.0 Tá? Nos dois Revivals Que estão faltando No Queen de Mandrágora E também no nosso Querido Moses de Balê Que eu acho que vai ficar muito bacana O Dante ficou top Eu acho que vou focar Nesses itens aí Já da linha X Vamos lá Vai mostrar Os itens que já foram Anunciados No caso O próprio Ayakos Que já foi anunciado Vai lançar em Final desse ano Dezembro E acho que vai ter Uma segunda remessa Em janeiro Para quem não conseguiu A primeira Se foi sorteado Vai pegar em janeiro E o Isaac É a mesma coisa Acho que o Isaac É fevereiro E acho que quem não conseguiu Vai ser sorteado Para pegar em março Uma coisa assim O Isaac Outro item X Que possa ser mostrado Cara Vou ser sincero Às vezes Pode mostrar Mais o Marina Pode mostrar Mais o Marina X Mas às vezes Sem ainda o anúncio Vai demorar um pouco Às vezes mais no final do ano Que eles vão anunciar Mais lá pra frente Um novo grupo O Siegfried Que a galera fala muito É até um vídeo Que vocês possam ver Que eu vou falar Sobre o curioso Caso do Siegfried Foi mostrado Sumiu O que aconteceu O fato Pode mostrar o Siegfried Que foi mostrado Acho que dois anos atrás Pode ser que sim Pode ser que não Será? Não sei Tomei na dúvida dele Ele ficou bem Mostrou uma vez E tchau Teve aquela última Tamaxi Que fizeram votação Que escolheram Poderiam ter os divinos Os cabras de broncos Mas acredito também Não devam mostrá-los Ainda no momento Eu acredito Você pode acreditar Mas eu acho Que possam mostrar Mais revivals Mais revivals Dos Cavaleiros de Ouro E principalmente Dos Cavaleiros de Bronze V2X Eu também acredito Que eles vão mostrar Mais revivals Pra serem lançados E vou focar também Na questão do Saga Canon OCE Que a galera Tá muito na dúvida Se ele virar Com três corpos Com dois Ou apenas com um Cara Eu pelo que eu tô vendo Eu acho que vão ser Dois corpos Eu tava desacreditado Se não quiser ser um corpo Só Mas acho que vão ser Dois corpos Pra você poder montar O Saga e o Canon Né Vão ser Acredito Não tô confirmando A gente vai saber mesmo Na hora que Mostrar o Blister E tal Então eu acredito Que vai mostrar Vai ter dois corpos Um pro Saga Um pro Cano Tá Se você quiser montar O Cabral de Gemas Você vai ter que decidir Se você quer o Saga Cano Ou o Saga Cabral de Gemas Você vai ter que decidir Então eu acredito Que vão ser dois corpos Dois corpos Mas aí será que vai ter Duas armaduras Possivelmente Mas aí se vão ter Dois corpos Ou vão ter duas armaduras É óbvio né Pra que vai ter Dois corpos E uma armadura só Assim não pra Que se liga alguma né Então eu acredito Que sim Vão ter dois corpos Possivelmente Duas armaduras Óbvio Eles vão focar mais Nessa questão Desses pequenos itens Que já foram apresentados Antes E ficaram meio esquecidos Vão mostrar Pode ser que o Moto Saga e o Diante Pode ser Pode ser que também não mostre Pode ser também que não mostre Então é isso aí Eu vou esperar A gente tem que esperar isso Mas eu acredito Mas vocês vão focar Na questão do anime Do Sancho Pode mostrar protótipos Pode Também não pode né São só teorias Aí você vai falar assim Pô mas você fala E não fala Fala e não fala Cara é só o que eu acho Pode ser feito Não é nada confirmado Eu já estou fazendo esse vídeo Porque a Tamashita Chegando dia 20 de outubro Então se você quer saber Novidades Informações sobre a Tamashinations Cara Acesse o fórum ClothMivorevolution.com Ou a página do Facebook Ou o Instagram Vai ter tudo lá Imagens em primeira mão Informações Tudo Vai ter tudo isso Essa peça que você queria Bom esse foi o vídeo de hoje É o que eu acho Que poderá acontecer Na Tamashinations 2018 Eu espero até que tenha Muitas novidades Aí você vai me perguntar Pô mas você não falou Nada da DD Panoramation Cara Isso é um vídeo Isso é um assunto Para um próximo vídeo Sobre uma teoria Que a DD Panoramation Fez assim para vocês Eu fico triste Eu gostaria que continuasse Com a DD Panoramation Pois assim Dava um grande espaço Para eu comprar o Sofim Bif Na DD Panoramation Na minha opinião É muito ruim Muito feio Muito feio Não é até que Taca pedra não Mas então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever No canal Se você já é inscrito Ou vai se inscrever Clica no sininho Aqui ó Tá vendo esse sininho Por baixo Tem um sininho Aqui no badal Clica nele Para você sempre ser notificado Quando houver novos vídeos No canal E tá vindo coisa nova Por aí né Eu prometi um review Do ShuraX Aí tá chegando Tá chegando Eu não tive tempo De digitar Já tá feito Já tem um mês Que tá feito Só que eu não tive tempo De digitar E eu vou editar aí Então se inscreva No canal do ClothMifoEvolution Participe do nosso fórum ClothMifoEvolution.com Facebook Barra ClothMifoEvolution Instagram Fórum Revolution Oficial Tá as tags aparecendo Aí pra você Seguir a gente Aonde Em qualquer rede social E principalmente No fórum Participe Tô me enrolando aí Beleza? Então eu espero Que vocês tenham gostado E é isso aí Fui!